Oi, pessoal! Bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje eu quero experimentar algumas canetinhas hidrocores que a Moline mandou para mim. Então, vou mostrar para vocês. A Moline me mandou esses dois conjuntos de canetinhas hidrocores. Então, mandou esse aqui, que é um conjuntinho escolar com 12 cores, que é o da linha Animal Planet. E eles também me mandaram esse super kit de caneta hidrocor artística. Vem 48 cores. Olha que linda aqui essa seleção de cores. Então, vermelhos, rosas, roxos. E aqui, olha só essa quantidade de canetinhas verdes, azuis. Enfim, um sonho. Queria já testar essa maleta? Eu até queria, gente. Mas, eu não sei se vocês já sabem, eu acho que não, porque o máximo que eu uso caneta hidrocor aqui nos meus desenhos é quando eu faço alguns sketches com caneta esferográfica e eu gosto de colocar uma corzinha em volta. Mas, mais que isso, eu não consigo fazer. Eu já tentei fazer algumas pinturas com caneta hidrocor, mas ficou uma lástima. Então, o que eu quero fazer? Eu quero treinar um pouco com essas canetinhas. Então, acho que eu vou começar a testar essa aqui, para depois, quando eu tiver um pouquinho mais familiarizada, eu usar esse estojão com vocês. Então, o que eu vejo alguns artistas fazendo? Na verdade, a Camila Cabral, né? Que é a rainha do Mix Media. Eu vejo que, às vezes, ela usa canetinha hidrocor como uma base e depois ela passa lápis de cor por cima, como se fosse um marcador. Então, eu quero tentar fazer isso. Eu até já selecionei aqui os lápis de cor. Eu vou usar os da Molin mesmo, porque como eu vou usar canetinhas da Molin, eu quero usar os lápis de cor da Molin também porque vocês já sabem que agora toda segunda-feira vai ter vídeo comigo lá no canal da Molin e até agora os vídeos que eu fiz foi usando lápis de cor e caneta esferográfica. E eu quero usar os outros materiais que eles me deram. Então, eu vou fazer aqui uns estudos com vocês, para ver se eu me sinto mais apta para usar as canetinhas hidrocores e fazer um desenho bem bonito lá para o canal deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas canetinhas. Essas aqui vão ficar aguardando quando a minha técnica estiver um pouquinho melhor. Eu separei aqui uma folhinha lisinha. Eu acho que deve ter umas 150 gramas. É um pedacinho de folha aqui, que tinha num saquinho para fazer os testes. E eu escolhi um caderno que faz muito tempo que eu não uso. Na verdade, eu usei muito pouquinho, que é um daqueles caderninhos que eu mandei fazer no... deve estar para fazer um ano. Que é esse caderninho aqui que eu fiz no formato A5. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar para vocês com mais calma. Então, eu comprei uma folhinha de scrapbook, cortei para fazer uma capinha. E olha o que eu fiz de desenho nele. Eu fiz esse desenho aqui no finalzinho do ano passado. Olha, novembro de 2019. Eu fiz com marcadores, tanto que vocês vão ver aqui atrás. Ó, quando marcador, quando a gente usa marcador, fica tudo manchado. E aí, eu tentei fazer uma cacatua e... foi com marcador mesmo. E eu comecei a achar que estava horrível, mas na verdade é porque eu nunca finalizei ela, né? Eu poderia ter finalizado, mas não sei. Comecei a fazer e não estava afim. Então, eu vou deixar esse espaço aqui para depois eu fazer alguns outros estudos sozinha. E eu vou usar aqui uma outra folha para a gente tentar desenhar alguma coisa. Então, se eu não me engano, isso aqui é uma folha offset, 180 gramas. Ela é bem lisinha. Essas folhas eu comprei todas numa loja que chama Lavoro Papéis, que eles fazem... eles vendem papel de quantidade. Então, eu compro uma grande quantidade, sai muito barato e eu mando fazer os caderninhos e não é publi. É porque realmente a maioria das folhas que eu compro para fazer estudo são de lá. Então, vamos lá que eu vou ajeitar aqui minha câmera para a gente começar a fazer as amostrinhas de cores. Então, vamos lá. Vou começar fazendo a amostrinha de cores aqui nesse papel. Se vocês ouvirem um barulho de britadeira e várias coisas, está tendo reforma aqui, tá, gente? Na verdade, não aqui, mas eu acho que em algum apartamento aqui de cima do meu. Tá aqui a caixinha. Caneta hidrocor, linha Animal Planet, 12 cores. Tinta lavável, né? Como acho que todas as canetinhas hidrocores. Ponta bloqueia, eu não sei, não sei. Eu acho que é quando faz aquele tec, será? Tampa ventilada, grande capacidade de tinta, ponta super resistente e bloqueada. Não entra quando pressionada, tá? Quando você aperta e a ponta entra. Não tóxico. Então, aqui tá falando que vem vermelho, rosa, rosa escuro, laranja, amarelo, verde claro, verde, azul, azul cobalto, violeta, marrom e preto. Vamos abrir essa caixinha com cuidado, porque depois, quando eu for fazer o vídeo lá no canal da Molinha, eu vou querer mostrar essa caneta. Então, eu tô tendo bastante cuidado para não estragar as embalagens, que geralmente, né? Vocês sabem que eu tiro, assim, os lápis, as canetinhas da embalagem e depois, geralmente, eu jogava fora, né? Agora eu tô tendo um pouquinho mais cuidado e tô guardando as embalagens. Então, olha que amorzinho, gente, essas canetas. Cada uma já vem com uma decoração. Então, o amarelo vem uma coméia, o laranjinha vem tipo um, eu acho que é tigre. Esse rosinha, será que é tipo um flamingo? Pode ser. Esse aqui, o rosa, o pink, né? Tipo um pink, é tipo monsinha, o vermelho joaninha, o verde mais claro vem com uma estampa de pavão. Esse aqui, eu acho que, o verde escuro, eu acho que é uma escama. O azul também, claro, é uma escama, deve ser tipo água. O azul claro, né? O azul escuro vem com uma coisa meio tribal. O violeta vem com uma coisa meio indiana. O marrom vem com uma estampa que eu acho que é de oncinha também. E, por fim, tem o preto com uma estampa que, pra mim, é de zebra. Então, vamos começar a fazer a mostrinha de cores dessas canetas fofíssimas. Gente, quando eu era criança, eu amava tentar com hidrocor. Amava, 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 amava. Mas hoje, hoje eu não, eu não, eu gosto mais de lápis. Engraçado, né? Então, estão aqui as cores. As cores são realmente lindas, lindas, gente. Super viva. Eu tinha escolhido fazer um periquitinho australiano, mas não sei se essa é a melhor opção. Aqui, ó, não passou pro outro lado da folha, mas eu passei só um pouquinho, né? Eu vou dar uma olhadinha de novo aqui, numas referências, e vamos ver se eu tenho alguma ideia melhor. Mas, realmente, eu fiquei encantada pelos tons de cores. Muito lindo. Bom, pessoal, dei uma pesquisadinha rápida aqui na internet. No final, fui pro Ikeaves mesmo. E eu acho que eu vou desenhar um beija-flor. A espécie que eu olhei aqui, que eu acho que vai combinar com as cores que a gente tem aqui, é o beija-flor violeta. Então, se eu começar a desenhar ele e der certo, depois eu vou deixar aqui embaixo linkado o... no site do Ikeaves já, as informações dessa espécie pra vocês conhecerem. ele chama beija-flor violeta e ele tem aqui no Brasil, mas tem bastante fora do Brasil também. Então, vamos lá que eu vou deixar aqui a minha câmera inclinada. O problema desses caderninhos menores, gente, a 5, é que ele acaba despencando aqui. Então, eu tenho que ajeitar melhor aqui a minha prancheta. Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Tô pensando se eu faço só a minha cabecinha, ou se eu faço ele maiorzinho. Bom, gente, então tá aqui o desenho. Já passei o limpa-tipo. Vocês viram que aqui eu fiz um estudinho do bico, que tava muito difícil de acertar. Ainda não acertei direitinho, mas também não quero ficar mais de uma hora nesse sketch, porque se não muda muito aqui a luz e fica... acaba ficando estranho, e aí eu tenho que deixar a pintura pro outro dia. Então, vamos lá, que eu vou ver aqui como é que eu vou começar essa pintura. Se eu começo contornando com lápis de cor, ou se eu já começo com a canetinha. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar dando uma contornadinha com meu lápis de cor preto mesmo, porque eu tô com medo de começar a passar a canetinha e ficar, tipo, uma bagunça. Então, vou tentar fazer uma coisa, assim, bem, bem, bem de leve mesmo, só pra delimitar algumas áreas. E aí, me contem, vocês costumam usar canetinhas hidrocores nos desenhos de vocês? Engraçado, né? Quando eu era novinha, eu amava usar canetinha, e agora eu nunca mais usei. Eu acho que a canetinha fica legal pra pinturas mais chapadas, né? Ou então, eu até pensei que dá pra fazer um pontilismo colorido, né? Só que aí eu já, uma vez eu comecei a fazer uma rosa num tamanho A4 também, todo em pontilismo, e meu Deus do céu, que eu larguei na metade aquilo, nunca mais peguei naquela rosa, fazem anos. Talvez eu até mostre pra vocês um dia, tava ficando tão bonito, feito, mas não, eu não vou terminar. Antes eu fico, assim, eu tenho alguns desenhos que eu nunca finalizei, não são muitos. São poucos, a maioria eu finalizo. E antes, quando eu não finalizava um desenho, eu me sentia muito, muito mal. E às vezes eu não queria finalizar um desenho, e eu acabava finalizando, porque eu me sentia mal de largar o desenho. E hoje não, assim. Se eu vejo que eu não quero finalizar, como, por exemplo, aquela cacatua que eu mostrei pra vocês, eu não vou finalizar. E são poucos, viu? Geralmente eu finalizo bastante, mas eu já não me sinto mais mal. Antes eu me sentia super mal quando eu não finalizava um desenho, quando eu deixava incompleto. Hoje não, eu já não ligo mais muito, não. Gente, como esse bico me deu trabalho pra fazer. E mesmo assim, eu não acertei ele, mas ok. Bom, beleza. Eu vou vir aqui com a minha canetinha preta, ai que medo, e vou começar a fazer uns detalhes aqui do olhinho. Eu não vou, tipo, tacar a canetinha preta com tudo, eu vou deixar mais pra... Eu quero que a canetinha me ajude a ir construindo a pintura. Lógico que essa canetinha, ela tem a ponta bem grossa. Então, eu vou tentar ter um pouquinho mais de cuidado com ela. Bom, vamos ver se passa pro outro lado? Geralmente, canetinha não passa muito pro outro lado. Aqui, ó, não passou. Nada. Geralmente, canetinha não passa pro outro lado, que passa mesmo é marcador. Agora, é lógico que se você ficar forçando, vai pra passar. Eu vou fazer uma basezinha aqui de marrom. Eu vou tentar fazer bem de leve, assim, umas marcações. Depois a gente vai vir com o lápis e vai tentar organizar isso. Mais uma... Tô dando uma marcação aqui das peninhas, bem de leve, né? Porque eu não vou me preocupar em fazer esse desenho perfeito. Na verdade, nem um pouquinho. Não teremos essa preocupação hoje. Vou vir agora com o verde claro. A gente já não tá... Eu já não acho que tá dando certo. Eu vou tentar fazer... Será que eu tento fazer uma base de verde claro e depois eu venho... Eu vou tentar fazer uma base aqui, como se fosse um marcador. E depois eu vejo o que eu faço. Mas eu acho que já não tá dando certo. Aqui eu vou fazer uma base de verde e aqui embaixo eu vou fazer uma base de roxo ou violeta, né? Vou tentar... Aqui embaixo eu vou fazer uma base de violeta. E aqui embaixo do olho é mais azul. Ó, tem que tomar um cuidado, porque quando você fica passando a canetinha muito em um lugar só, o papel já começa a querer rasgar. Bom, beleza. Não temos canetinha cinza, então eu já vou fazendo o bico mesmo com o lápis. Cadê meu lápis prata que eu amo? Não sei. Perdi já. Vou fazer uma base aqui no bico com o meu lápis prata. Esse tipo de folha eu não gosto muito pra lápis de cor. Eu acho muito lisa. Pra lápis de cor eu gosto de folha com mais textura, mas como eu queria... O objetivo é testar as canetinhas, né? Testar não, né? Tentar usar. Então, eu optei por essa... Essa folha aqui. Eu usava marcador. Quer dizer, eu usava. Eu usei bem pouquinho, né? A ideia inicial desse caderninho era usar marcador. Se vocês tiverem dicas de canetinhas, por favor, me deem, porque... Meu Deus do céu! Eu sou uma negação pra canetinha. Então, acho que aqui já secou, né? Olha como esfarela. Ai, meu Deus! Já não tá dando muito certo. Deixa eu pegar um verde aqui e ir tentando fazer umas peninhas. Isso aqui tá sendo um desafio e tanto pra mim. Vocês não têm ideia. É que esse papel, né? Ele não é papel opaline também. Ele é papel offset. Ele é bem liso, mas talvez um outro papel seja melhor. Ah, tá indo agora. Olha, eu tô... Eu desencanei do lápis por enquanto. Tô fazendo com a própria canetinha. Fazendo uns detalhezinhos. Bem de leve. Talvez eu tenha que deixar secar mesmo mais. E depois eu vou tentar misturar com o verde. Como é um conjuntinho de 12 cores também, eu não tenho cores muito clarinhas. As cores são bem, bem fortes. Talvez se eu tivesse algumas cores mais clarinhas, ia ficar melhor. Talvez com aquele outro conjunto, né? Mas vamos usando esse aqui. E aí depois eu uso aquele também. Agora eu tô... Passado alguns minutos, assim, do primeiro choque. Acho que eu tô entendendo um pouquinho mais como é que usa. É assim, né, gente? Material novo. Dá vontade de já ficar passando em tudo, mas não pode, porque senão começa a rasgar o papel. Hidrocoro é a base de água, né? Aqui eu vou... Dar uma... Uma detalhada. Deixa eu ver. É, uma parte aqui já passou pra trás. Vou esperar secar um pouquinho. Vou fazer um pouquinho aqui. Eu não gostei desse marrom aqui. É difícil, né, gente? Sair da zona de conforto. Eu tô muito acostumada a... Fazer desenho com lápis. Aí sai sempre do jeito que eu imaginava mesmo. Aí quando a gente tem que fazer uma coisa diferente, é um choque, né? Mas o legal da arte é isso. A gente tem que ir sempre se... Ir se desafiando. Gostaria muito de ter um lápis... Uma canetinha cinza. Será que eu pego uma cinza de outra marca? Ou será que depois... Eu vou passar, acho que aqui em tudo, e depois eu tento passar um lápis branco, né? Pra ver se clareia? Pode ser, vamos ver. Acho que faz mais sentido. Essa pontinha é bem grossinha. Aqui eu quero começar... Vamos ver. Acho que ainda tá molhado. Então, vou vir aqui pra asinha. É o bom da canetinha, né, gente? É que olha só como é rápido. Aqui acho que é tudo azul. É muito rápido, né? Até pra detalhar é muito rápido. Lógico que não vai ficar um acabamento como lápis de cor. Lápis de cor é outra coisa. É outro estilo. Canetinha é uma coisa mais rápida mesmo. Essas peninhas aqui embaixo, elas são marrons. Mas eu vou fazer uma base amarela, pra depois vir com o marrom por cima. Vamos ver se dá certo. Aqui eu vou fazer uma base verde. Então, agora, eu deixei secar um pouquinho, ainda tá bem molhado. Olha, gente, a folha é 180 gramas, ela tá toda ondulada, toda. Não vai dar pra vocês verem, mas depois eu vejo se eu mostro. Eu vou tentar detalhar essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa parte que tá verde eu vou fazer com azul. E essa parte aqui que tá azul eu vou fazer com verde. Vamos ver se dá certo. Essa é a minha incrível técnica de canetinhas. Vocês estão gostando da minha técnica, gente? Do meu desenho maravilhoso. Esse aqui, ó, merece prêmios. Prêmios. Mas tudo bem, gente. Eu tô aprendendo, né? Tô tentando... Eu quero achar um jeito de usar as canetinhas. Na verdade, eu já tenho um, né? Que é fazer um efeitinho. Nos meus esquetes, eu gosto de fazer uns efeitinhos. Mas, mas... Eu quero também usar de outras formas. Ah, esse aqui eu não gostei. Ficou muito, muito verde. Mas tudo bem. Estamos aprendendo, achando um jeito de usar as canetinhas. Ah, eu acho também que canetinha ia ficar mais legal naqueles desenhos que são estilo livro de colorir, que é com linha. Os estilos desenhos que eu faço no meu iPad. Quem sabe, né? Mas pra frente eu vou fazendo. Tá, não tá bom, mas também não tá tão terrível assim. E vou falar que tá divertido, né? Eu acho também que se tá divertido, já tá valendo a pena. Será que a gente consegue dar uma escurecida, assim? É, sobrepor? Vamos testar. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, desse desenho bagunçado, aí eu faço mais vídeos. Posso ir fazendo alguns vídeos com canetinha, né? O que vocês acham? Ou não? Vocês falam, ah, não, não gosto de canetinha, não quero vídeo com canetinha. Me falem. Deixa eu aproximar a câmera, que eu acho que tá muito... Eu tô atrapalhada, porque eu tô mexendo com canetinha e eu acho difícil. E acabou que eu nem aproximei a câmera, gente. Mas, ó... Tá estranho. Mas vamos lá. Mas tá divertido, hein? Eu tô tentando dar uma escurecida com o próprio azulzinho. Engraçado que na câmera não tá aparecendo, mas aqui na folha eu tô conseguindo um pouquinho de contraste. Vou fazer isso aqui também. Eu nem sei porque eu tô olhando uma foto de referência, gente. Porque esse desenho não tá parecido com absolutamente nada. Deixa eu fazer uma sombrinha aqui, fazer uma mistura. Engraçado que esse verde sobrepõe mesmo no azul. Sei lá o que eu tô fazendo. Sei que eu tô me divertindo. Poderia ter virado uma pintura bem bonita com lápis de cor? Poderia. Mas não. A gente tá fazendo uma baguncinha com canetinha. Mas vocês vão ver. Eu vou me achar com as canetinhas. Eu amava. Eu quero voltar a usar. Quando eu era novinha, eu lembro que... Eu amava desenhar. Ele pintar com canetinha. Eu vou pegar aqui um azul mais escuro. Isso aqui já não tá parecido com mais nada, tá, gente? É um desenho assim. Eu nem sei porque eu fiquei tão preocupada em fazer tão certinho aqui a anatomia. Porque... Tá interessante. Bom. Eles liberaram o parquinho aqui do prédio do lado. Ontem. Fazia meses que tava fechado o parquinho. Ah, sei que estão todas as crianças no parquinho. Todas as mães no parquinho. E aí eles brigam, choram. Tá uma barulhada. E aí eu deixei todas as minhas janelas fechadas. Mas mesmo assim, talvez vocês escutem os choros de criança. Não é aqui. É aqui embaixo no parquinho do condomínio do lado do meu. O parquinho do meu condomínio aqui eu não consigo ouvir nada. E aqui as crianças que tem aqui no meu prédio são muito pequenininhas ainda. Eu vou vir com o verde mais escuro. Eu tenho algumas canetinhas aqui que eu comprei faz tempo, que eu já abri e deixei aqui. E aí eu deixei tanto tempo essas canetinhas abertas, gente, que o que é que aconteceu? A maioria secou. E eu tenho algumas canetinhas também sem abrir aqui no meu armário. Se vocês quiserem eu posso ir tentando fazer esses desenhos assim mais soltos, mais bagunçados. Com essas canetinhas, o que vocês acham? Me falem. E aí se vocês quiserem eu faço. Não deixa de ser divertido, né? Eu ia usar lápis de cor. Ah, tem uma desencanada do lápis de cor, gente. Ah! Meu beija-flor estilo arte moderna. E aí, ó, borrei. Não tenho o que fazer, já era. Não apaga, gente. Canetinha não apaga. Deixa secando. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui nessas peninhas de baixo. Essas peninhas aqui de baixo, elas são marronzinhas. Então, eu tô pensando em pegar a canetinha marrom e tentar fazer assim, tipo uns risquinhos pra ver se fica um pouco melhor. Vamos ver. Eu já vou dar uma contornada aqui com elas. Olha quem consegue pintar bonito com canetinha. Tá de parabéns. Esperar secar um pouquinho e depois eu vou tentar dar uma definição aqui nessas peninhas. Agora eu vou fazer o pezinho dele, que é bem, bem pequenininho. Então, só vou fazer um borrãozinho aqui. Se não... Vai ficar muito estranho. Deu uma secadinha que eu esperei. E agora eu vou tentar arrumar aqui com um pouquinho de preto. Pelo menos em alguns lugares. Eu acho que eu vou tentar fazer um contorno bem leve aqui de preto. E depois talvez eu vinha com um lápis de cor. Não sei ainda. Eu achei que eu ia conseguir fazer uma base e depois vir com um lápis. Mas não, gente. Canetinha é realmente diferente de marcador. E tem que estudar bastante pra você conseguir um resultado satisfatório. Na verdade, né? Qualquer material é assim. É muito difícil que você vai pegar um material e já vai saber usar esse material. E realmente conseguir o que o material pode oferecer, entendeu? A gente sempre precisa estudar bastante pra entender como é que o material funciona. Dar uma arrumadinha aqui no olho. Fazer um brilhinho de leve. Aqui vou escurecer um pouquinho esse brilho do olho pra deixar ele um pouquinho mais natural. Agora escureci demais, hein? Tudo bem. Enquanto isso, vai secando aqui a parte de baixo. Tá ficando bem escuro, né? As cores são muito fortes desse conjuntinho. Vamos ver. Eu tenho um conjunto aqui, uns conjuntinhos que eu abri de canetinhas. E que eu não usei, né? Eu usei só pra fazer aqueles efeitinhos que eu mostrei pra vocês no... Naquele vídeo Rabis que Fala. Que é fazer um efeito em volta dos esquetes e tal. E tem umas cores mais suaves. Eu podia tentar fazer um desenho com elas. O que vocês acham? Acho que ia ser interessante, né? Ó, ficou no final, tá ficando muito escuro, mas tudo bem também. Porque eu tô me achando aqui com esse material, né? Lógico que o primeiro eu sabia que não ia ficar bom. Tá virando um borrão, mas tudo bem. Já tô pensando em tentar usar umas outras canetinhas. O que vocês acham? Vou tentar passar um branquinho aqui, lápis? Não, aqui já não pega mais, ó. Tá muito saturado. Me falam o que vocês acham dessa ideia de... De experimentar mais canetinhas. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma caneta branca da Molin também, que é a caneta gel, muito boa. E eu vou ver se eu consigo dar uns efeitinhos. Vamos ver. Eu acho que sim, hein? Só não queria que estragar a minha caneta gel. Ah, tá ficando. Aos pouquinhos a gente vai achando maneiras, né? De fazer as coisinhas. Aqui eu exagerei. Deixa eu fazer uns brilhinhos. Vamos continuar com esse efeito aqui, até que tá dando uma melhoradinha no nosso desenho. No nosso experimento. Vamos chamar de experimentos. Esse aqui saiu totalmente. Deixa eu tirar. Uma coisa legal de caneta gel é que se você errar, você vem com qualquer lápis e você consegue raspar e tirar. Legal. Aqui eu vou dar uma definida maior com o lápis preto. Também poderia usar uma caneta, né? Mas fazer com o lápis. Fazer agora uns efeitinhos aqui na barriguinha dele. Beleza. Agora vamos tentar arrumar aqui essas peninhas marrons. Uma pegada meio cinza. Deixa eu ver. É, consegui um pouquinho. Vou aproximar mais. Tá dando uma textura diferente. Olha só. Agora que secou mesmo, tá dando, assim... Não tá maravilhoso, gente. Eu sei. Mas tá melhorando um pouco. Talvez o ideal seja isso. Você pinta, faz uma base. Aí espera. Sei lá. Vai fazer outra coisa. Vai almoçar. Vai dar uma volta. Vai no mercado. Aí quando já secou bem, assim, talvez esperar até um pouquinho mais de uma hora. Você vem com o lápis ou com alguma caneta pra dar um efeito. Olha só. Acho que é isso. Vou fazer mais um vídeo desse, gente. Olha como tá dando um efeito diferente. Tá se aproximando mais a cor das peninhas mesmo dessa ave, do colibri. Nossa, gente. Foi inesperado, assim. Eu acho que a hora que eu tava tentando passar o lápis tava muito molhado. Então agora eu já sei que eu tenho que esperar bem mais. Vou ver se no próximo eu faço isso que eu falei pra vocês. Sei lá. Eu faço. Depois eu vou almoçar. Vou fazer alguma coisa. Deixo de lado. Deixo ele secando. E aí eu venho com o lápis pra fazer esse acabamento. Foi inesperado essa mudança de cores com o lápis branco. Gostei. Não tá perfeito, mas eu gostei de fazer esse. Tô gostando agora de fazer esse estudo. E vou fazer mais. Vamos tentar usar aqui as canetinhas que a gente tem. Aí quando eu tiver me sentindo mais segura, eu vou usar o conjunto lindo que a Molin me mandou. Já vou tacar em tudo o lápis branco aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o lápis preto e eu vou dar uma leve escurecida. Leve, porque eu não quero perder esse... O que eu fiz de... O que eu clareei aqui, ó. Então uma leve escurecida. Bom pessoal, então acho que é isso. Não vou ficar mexendo mais, porque já sobrecarreguei bastante a folha. E vamos ver como é que ficou aqui o outro lado. Então passou sim um pouquinho aqui pro outro lado. E só que mais que isso, gente, olha só como marcou aqui o desenho. Então essa folha nem dá pra usar. Não sei se eu for fazer uns sketches bem fininhos, mas acho que nem tem necessidade. Mas não chegou nem a sangrar aqui pro meu... Pra essa minha... Esse meu papelão aqui, esse papel craft bem grossinho que eu comprei pra isso. E assim, o que eu tenho a dizer dessa minha experiência? Primeira vez mesmo, finalizando um desenho assim, que eu fiz uma base com canetinha que eu me empenhei. Gente, assim, no começo eu fiquei bem estressada, mas no final eu gostei, tá? Não tá um desenho realista, ou então com um acabamento super legal, do jeito que eu gosto de fazer. Mas tá ótimo, porque foi a primeira vez que eu me permiti a fazer um desenho assim com canetinha e ir até o final. E eu já tenho algumas coisas que eu aprendi, que por exemplo, eu tava querendo passar mais camada de canetinha, passar mais camada de lápis de cor, mas não, eu tinha que esperar secar completamente. Então eu pretendo fazer mais vídeos sim usando canetinhas, só que aí eu vou fazer desse jeito. Eu faço uma base, deixo ele uma hora de lado e depois eu volto pro desenho. Então, vou mostrar aqui os materiais que eu usei de novo. Eu mostrei, eu usei aqui as canetinhas hidrocores da Molin, linha Animal Planet. Gostei bastante dessas canetinhas, sai bastante tinta. Vou mostrar a ponta de mais pertinho pra vocês. Muito boa essas canetinhas. Usei os meus lápis de cor também da Molin pra dar um acabamento final. Acabei usando bem pouco mesmo, né? Acabei usando mais o tom de preto, o branco, o meu prata, que eu gosto muito de lápis prata, e um azul mais escuro. E pra fazer os detalhes finais, eu usei a minha caneta gel também da Molin. Então olha só, gente, um desenho usando praticamente só os materiais da Molin. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse estudo maluco. Ah, deixa eu assinar e colocar a data, né? Aí também vou usar a minha caneta preta da Molin, gente. Tô muito garota propaganda hoje. Vou assinar aqui. Vanessa Amarela. Qual que é a data? Vamos colocar então aqui. Julho de 2020. Coloquei aqui a minha data e vou sim trazer mais estudos com caneta hidrocor. Eu tenho uns conjuntinhos aqui. Então no próximo vídeo eu vou tentar usar o que eu já tenho aberto aqui, que eu tenho de algumas marcas. E vamos ver como é que sai. E vamos ver se eu consigo fazer esses estudos com mais frequência. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho, desse experimento que nós fizemos aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!